é o rei e não vai fechar nessa montanha mano tem que ir lá para onde vai fechar lá no verde lá tem gente vai nesse bosque aí mesmo que eu venho aqui onde vocês estão ó se você de arma tá aqui ó ó então eu tô com a arma eu tô com a arma eu não fiz mais nada vai ter que chamar aqui chamar aqui chamar aqui chamar aqui ó tá vendo ali ó e eles estão vindo com gás faz lá ó correu correu morreu correu aqui para pegar ele vai ver se tem uma arma boa aí na minha caixa aí o cara conseguiu tacar um ataque aqui né o cara conseguiu tacar um ataque aqui né o cara tá mirando em você faz pegou tá aí embaixo de você caralho tá aí no carro então eu acaricione em cima em cima pode pegar e eu bem t很好 está bom todo problema Pega as bandeirinhas pra eu conseguir pegar mais um revive. Meu ultimo revive. Pega as bandeirinhas pra eu conseguir pegar mais um revive. Vai ser nosso melhor amigo. Eu vou cair com vocês. Tem nega descendo. Fica esperto nas colinas ai. Tem nega aqui do lado, perto de cá. Tem dois caras. Me viu, temos whales aqui. Na direita tem um monte. Calma, calma. Desceram, estão embaixo. Tudo bem. Olha os caras da direita ai. Olha lá. Onde? Onde? Na direita não, mano. No morro. É, ta ai ó. Ta ai muito com gás também. Estão andando com gás igual a ele. Ó, ta do lado ai. Do lado ai. Do lado. Aí ó. Deu bem. Ah, calma não. Tá fedendo aqui. Eu vou me atacar na direita. Eu vou atacar na direita. Eu vou atacar. Eu não vou atacar na direita. Eu vou atacar na direita. Deu. 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 Boaa. Vamos ganhar ai então. A gente descendo aqui comigo. Olha pro ar. Vamos manter o gás mais. A gente tá bem aqui em cima. Vem aqui em cima. antes descendo aqui na gente é que ele mora aqui do meu lado para cair ele está aí na flema marca o target enquanto eu morro eu morro, eu morro, eu morro aonde, Hunter? vou soltar uma caixa aí, vamos ver que vem se eu não lançar foguete, estamos feitos olha, nego descendo em mim gas está movendo cai em mim, cai em mim ai cara, deu uma foguete data mano volta mais uma vez olha quando chegou ai, já tinha ido tem uma vida, tem uma vida já era dá pra ter na hélice e morre tá avizando vai pegar a boca dá pra ter na hélice e morre não 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 joga ataque olha pra trás olha pra trás ai mano aproveita ataque aproveita ataque o ataque é nosso cara ai vai para ataque vai para baixo a safade vou tomar, vou tomar matar vou contra o inimigo ai embaixo vai para baixo o pesquisto está sendo você tomar já ela? olha ele põe ele em volta você vai tomar já era ai vai 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 Quintena, quinta-feira! Estou indo para o final, para a infância de recos. Precisa de recos. Não vai? Quinta-feira, quinta-feira. 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 Certo. Crião. Crião.